Bola na bola viz, deixa acontecer mais uma história de que Luciano fica pedindo toque na área, o juizão para o João Bem Forte Uma jogada que teve como o principal lance a bola alta pela esquerda para o meio da área O Luciano Lincoln para o levantamento, ele é bara para o bocadinho, toque do Luan Canito, fechou, Sasha, bate para a boca no gol, tirou Voltou, a bola viva pela ponta direita, levantamento do Eric Ramirez, vem a zaga, corta Luciano, a bola volta, volta por dentro Evangelista, bateu, Arique Ramírez Lá pela ponta direita, lateral na grande área Nobico na grande área, pela ponta direita, cruz Vem Luan Cândido Tira, manda pra escanteio, na direita Tricolor Paulista, Fuad O passe seria pro Lucas Moura, que estava já na entrada Da área, pra armar ali a sua finalização O passe foi desviado, escanteio Lá do direito, é o Soltou atrás, pra quem chegar lá, vem Rato Vai fazer na grande área, adiantou demais Essa bola, Rato Faminha demais, quase foi Pela linha de fundo com ela e Fuad Roubada de bola do André Silva, o passe Bora pra Raul, Raul pela meia direita Esticou pra Lincoln, Lincoln, cabeleira Recebeu o toque por trás, fica pedindo a falta Do Luiz Gustavo, vem aqui pro Baragatino Lincoln fica caído no câmara, ataque Volta para o competidor, Henrique pelo câmara, defesa Para o jogo, Lincoln aterrado em Vitor Hugo Camisa dreita, vai tentar fazer levantamento Ele bora pro Bucurigo, autorizado, pesquido Na bola, bola fechada, no desguinho Capixaba Subiu, a bola foi tocada Passa aqui, passa a direita de André Agora o Lúcio não errou não, Vitor Hugo Dominou no meio que era grande, era pela ponta esquerda Soltou no corredor central Caiu pra Lincoln, bate de fora Subiu, saiu a direita de André Viajou pra fora pela linha de fundo, Vitor Hugo Boa jogada, que começou com uma esquerda Grande era pela ponta da Nintela Vem Rato, soltou atrás pra quem chegar Pra Luciano, rolo na frente Pra Lucas Mano, voltou pra Luciano Bate, tá fora, tá na marcação Da desvio Vai pra fora pela linha de fundo São Paulo chegou de passo em passo Na região da grande área e Fuad E o Wellington Rato com muita liberdade pela direita Ficou no mano a mano contra o Juninho Capixaba Já dentro da área pela direita Ele foi pro fundo, onde tinha menos espaço E onde jogaria com sua perna ruim à direita E aí mostrou porque que é perna ruim Na hora do pato Do São Paulo É Lucas Moura, levantou Goleiro, sai errado Ela vem por cobertura Rato bateu Por cima do gol Vai pela linha de fundo Fuad Passe vertical do Lucas Moura Pro Wellington Rato Que novamente se meteu Entre os dois zagueiros Da equipe do Bragantino Tenta o toquinho Por cima o toque de cobertura Pra fora do banco do gol Vai segurando Vai dominando Lá na bandeira de acertegue Na ponta esquerda Lincoln vem a paranda Jogada Trabalha Bora pelo campo Ataque Falta O Juizão Nada marca Ficou o Wellington caído Rasga tiro Perigo ali E a zaga da equipe do Bragantino Manda pra na frente Conatão Silva E o Wellington fica sentindo Aí Fuad Lá no ataque na esquerda Vamos lá Segundo tempo vai rolar Morumbi, São Paulo E o Red Bull Bragantino Então tentou se afirotar Se filtrar no campo Para o ataque Alisson Foi tocado Mosqueira chegou nele Alisson Fica ali gritando Doidores Do campo Para o defesa Para a esquerda Da equipe do São Paulo E o choque foi muito forte O Alisson chegou antes Que o Mosqueira Nessa bola que foi dividida Ali perto do círculo central A perna do Alisson Ficou pra trás E aí Na volta Viva pra Lincoln Lateral da grandeira No campo Para o ataque na esquerda Cruzou no desvio Vitinho aparece lá dentro Toca de cabeça Sai o Vitor Hugo Vitinho na sua primeira participação Doni Bola pela ponta esquerda Com o Lincoln Que faz o cruzamento No primeiro pau Vitinho desvia Mas pega todo torto na bola Sem perigo nenhum Ela vai em linha de fundo Alisson bate pra meia esquerda Já adicionou Com o André Silva Com o Luciano Na boca do gol Giro Bate o Bruno Vai pra fora Pela linha de fundo O José pega um desvio Luciano agradece Ameaçou reclamar E na sequência Já aplaudiu Seu juízo Luciano E aí Fode E o Luiz Gustavo entregou a paçoca Deu de graça Nos pés do Lincoln Que partiu Um contra-ataque E ele conseguiu Agora lançou pra Maritão Rato na boca do gol Vem Rato Vai fazer Travado na marcação Nathan Mendes Providencialmente Tira o gol do Rato Que já ia pra toa Quem fode Ele já tinha passado Pelo Lucas Evangelista Ficou no mano a mano Com o Nathan Que se recuperou No lance E salve Nathan Mendes A bola volta com São Paulo Luciano na boca O gol bateu Defendeu Deu sobre o André Tocou É bola na rede Gol É do São Paulo No Morumbi André Silva Camisa 17 Lincoln dominou Levou no corredor central Atingido Arboleda Trava Lincoln Com o Guia Na meia esquerda Na entrada Na grande área Quase que ele sai Cara a cara Com o Jean Marreiro sobrou Pra Mosqueira Na grande área Pela direita Levantou Bola provocando Gol Fechou Lucas Evangelista Bate na frente Tina Saga A bola volta Volta no campo Ataque da equipe Para o Bragantino Vai trabalhando Bora para a ventinha Pela ponta esquerda Trabala Por dentro Vai dominando E o Arboleda Tirou essa bola Mas lá vem O São Paulo Para o Lucas Bora na região Na grande área Pela ponta esquerda Lucas vai para o chão Matamides Acompanha Ela saiu Vai para fora A pera linha E o Fogo No ataque do São Paulo Fode Ele pedalou E foi para cima De dois E o Borbas Dominou na entrada Na grande área Pela direita Vai fazer Trabalhou Na hora Que chuta Aparece Luiz Gustavo Tina Bola Dene Na região Na grande área Borba Rolou com Rodrigo Nestor Saiu Cara a cara Na boca do gol Chama por dentro Na ponta esquerda Vai para o chão Nestor Cai Rodrigo Nestor Vai para o chão Juizão Marca a pênalti Marca a pênalti Bruno Pereira Vasconcelos É pênalti Em cima do Rodrigo Nestor O São Paulo Tem a chance É penalidade máxima Luciano Atenção Pateu O goleiro Defenderam Então deu sobra Luciano Tocou É bola na rede Gol É do São Paulo No Borobis Eu amo o DC7 Sim